Daenerys foi revivida na continuação de Game of Thrones, mas não foi à toa. Não foi só porque seria da hora ela voltar à vida, não. Do mesmo jeito que o Jon voltou, por uma razão, com a Daenerys Targaryen foi a mesma coisa. Ela foi revivida porque ainda tem uma coisa muito importante que a Daenerys tem que fazer em Westeros e Essos. E não só a Daenerys, né, mas a filha dela também, a Neres Targaryen. Uma das razões da Daenerys ter voltado é exatamente a Neres. Porque um dia, né, a Daenerys vai morrer de novo e dessa vez vai ser definitivo. Ela não vai voltar outra vez. Ela voltou agora porque tem uma série de coisas que a Daenerys tem que fazer e tá fazendo. Mas quando ela se for de vez, a Daenerys vai deixar no mundo a Neres, que é a filha dela. E é a filha dela que vai carregar o legado deixado pela Dany. A Neres que vai dar continuidade a todas as mudanças que acontecer em Westeros e Essos. Porque não é só quebrar a roda, né. Você tem que romper e manter ela dessa forma pra não vir outra pessoa e construir a roda de novo. E isso tudo é um trabalho de mais uma vida. A Daenerys já deu início a esse trabalho sendo a nova rainha, mas ela quer que essa mudança seja perpétua. Então por isso que é um trabalho de mais uma vida. Porque a Daenerys precisa de pessoas que vão dar continuidade ao que ela fez. Como sempre, se alguém aí não estiver entendendo de qual continuação eu tô falando, é só ver o vídeo até o fim que eu vou explicar e falo. Como assistir os 5 episódios que narram, são 6 na verdade, que narram como que a Daenerys Targaryen voltou à vida. Como ela pegou o trono do Brandon Stark. Como que o Jon foi legitimado, né, porque ele passou de Jon Snow pra Jon Stark. Nesse momento, inclusive, o Jon tá em Winterfell com a Sansa e Arya. Ele não tá mais exilado, como terminou Game of Thrones. E na continuação tá explicado também como que a Daenerys tem uma filha viva, né. Como isso é possível. Então no final eu falo como ver tudo na ordem, porque tem uma sequência certa de cada episódio. Vamos lá. No começo, eu falei que a Daenerys queria quebrar a roda. E esse foi um termo, um conceito que ela foi repetindo durante a série. A roda é o sistema que vai favorecendo os maiores, favorecendo quem tá em cima, ou seja, só alguns. E vai esmagando quem é menor, esmagando quem tá embaixo. Mas na verdade, a Daenerys não vai quebrar uma roda, porque ela vai quebrar uma corrente. O que isso quer dizer? Essa monarquia, esse sistema atual que a Daenerys se refere na série, ele não é uma roda. Ele é uma corrente, e cada elo dessa corrente é um problema diferente que tem que ser resolvido e rompido. Então a Daenerys tem que romper elo por elo até não sobrar mais nada, até não ter mais a corrente. Porque quando essa corrente for rompida, é quando tudo vai mudar de forma mais significativa. Um exemplo que já aconteceu há muito tempo. Quando a Daenerys ganhou os dragões dela, ela já pôde romper o primeiro elo. Porque eles possibilitaram a Daenerys a ter um poder de fogo, um poder de conquista enorme, né. Dragões são uma arma, então com eles, ela vai poder fazer quase que tudo em Westeros e Essos. Exército te dá poder, mas dragões, isso aí te dá tanto poder que você conseguiria mudar o mundo com esse poder. Não o mundo inteiro, né, mas boa parte dele. Só com o Drogon, ela conseguiu os Imaculados, e naquele dia, ela rompeu o primeiro elo da corrente. E esse elo era o pessoal da cidade que comandava escravos. A Daenerys derrubou um deles, e ela foi fazendo isso pelo resto de Essos, né. Ela libertou várias cidades, libertou pessoas, libertou os Imaculados, inclusive. E cada questão dessa aí que a Daenerys foi resolvendo, cada cidade que ela libertava, era um elo da corrente que se rompia. Estão entendendo? E então, o tempo foi passando, e a destruição do Rei da Noite foi um dos últimos elos a ser rompido. Os White Walkers foram um elo de maior ameaça nessa corrente por motivos óbvios. Eles poderiam acabar com o mundo inteiro, né, então não tinha como deixar o Rei da Noite vivo. E o que aconteceu? A Daenerys foi lá, e ajudou, e muito, a romper o elo dos White Walkers, e a matar o Rei da Noite. Ela não deu o golpe final no Rei da Noite, mas ela ajudou aquele contexto a acontecer. Só que por mais que aqui a corrente esteja quase no fim, ela ainda não acabou. O Rei da Noite era um dos últimos elos, mas não é o último. No dia que a Cersei foi derrubada, mais um elo se rompeu, mas nesse mesmo dia, no dia que a Cersei perdeu o trono, o elo dela foi rompido, e um novo foi criado logo em seguida, que foi a própria Daenerys Targaryen. Então naquele episódio, a Daenerys resolveu uma questão tirando a Cersei do trono, e ela, a Daenerys, se tornou uma nova questão, porque ela tacou fogo na capital. A Daenerys rompeu um elo, e ela criou um novo logo em seguida, que foi ela própria. A Daenerys incendiou o King's Landing. Ao mesmo tempo que um elo rompeu, outro surgiu. Esse outro foi a Daenerys, e ela pagou com a vida por isso. O Jon Snow foi lá e matou ela, e aí, o elo da Daenerys foi rompido. O elo da Cersei foi rompido pela Daenerys, e o elo da Daenerys foi rompido pelo Jon Snow. Então nesse momento aí, que foi o episódio final da série, a corrente, ela já tava quase no fim. Só que aí, o Brandon Stark foi lá, e se tornou rei, e um novo elo surgiu aumentando o tamanho da corrente. Porque o Brandon não é o rei ideal. E tá aqui, o porquê da Daenerys ter sido revivida. Aqui vem a resposta completa. Ela voltou porque tem um problema em Westeros e Essos, que só a Daenerys e a linhagem dela podem resolver. Então quando ela tava morta, o que que tinha que acontecer? Já que o Jon Snow não podia e não queria ser rei, ela foi revivida pelo mesmo deus que reviveu o Jon Snow, o deus vermelho. Olha só esse raciocínio. Por que que o Jon Snow voltou à vida? Por que que ele voltou? Porque ele tinha que fazer uma coisa que só ele conseguia fazer. Só ele poderia convencer a Daenerys a ir ao norte e levar toda a força dela, e convencê-la de que o Rei da Noite existe. Olha, a Daenerys só foi até além da muralha naquele episódio do resgate, porque era o Jon Snow que tava lá. E quando os dois estavam ali na cama, e o Jon aceita a Daenerys como rainha, a Daenerys também aceita lutar pelo norte e acabar com o Rei da Noite. Então tá vendo como existem coisas que só podem ser feitas por pessoas específicas? Olha o Beric Dondarrion, ele morreu 50 vezes e voltou 50 vezes, porque só ele poderia bloquear o corredor e salvar a vida da área. Tanto que foi o Beric que fez isso. E adivinha, o que aconteceu? Minutos depois, essa mesma área, que o Beric salvou, foi lá e matou o Rei da Noite. Então tudo se encaixa, tudo faz parte de um plano maior, e esse também é um conceito que era muito falado na série. O plano do Deus Vermelho, e que algumas pessoas teriam um papel a cumprir. Portanto, a Kim Vara conseguiu reviver a Daenerys, porque após isso, a Daenerys voltaria a King's Landing pra batalhar com o Brandon, pegar a posição dele de Rei, se tornar rainha, e consertar os erros dela que, né, foram terríveis. Queimar a capital foi uma coisa abominável, a Daenerys sabe disso, e já que ela não pode voltar no tempo e trazer as pessoas de volta à vida, né, não tem como. O que ela pode fazer, e ela vai, é mudar a situação do mundo pra população que tá viva e pras pessoas que ainda vão nascer. É isso que a Daenerys pensa, essa é a obrigação dela no mundo, já que ela tem tanto poder. Já que dragões novos nasceram, né, e ela pode conquistar tudo que ela quer, ela vai fazer isso, só que dessa vez, sem sair queimando todo mundo. E quando ela foi revivida, como eu já expliquei lá no vídeo da Daenerys Targaryen, que é a filha dela, vai tá tudo no final desse vídeo, tá? E aí você pode assistir e entender. Você pode, inclusive, ver primeiro o vídeo da filha da Daenerys, que lá tá explicado, como vai ser a relação da Daenerys com o pai dela, né, com o Jon. Mas a Daenerys existe porque, antes do Jon tirar a vida da Daenerys, e isso no episódio final da série, ali naquele momento, a Daenerys já tava grávida. Então, quando ela foi revivida, a bebê que tava sendo gerada dentro dela, também voltou a viver junto com a Daenerys. O Senhor da Luz que fez isso, porque a Daenerys Targaryen faz parte do plano dele. Então é por isso que a Daenerys reviveu já esperando o bebê, e aí o tempo passou e a Daenerys nasceu. Então é por isso que é possível a Daenerys existir, porque isso é um feito do Senhor da Luz. Se remover o Deus da Luz da equação toda, nada vai ter lógica. Então, tudo isso só é possível porque ele quer. É magia, né? Principalmente agora que os White Walkers não existem mais, não tem mais magia sendo reprimida em Westeros. Então, com isso aí contextualizado, chegamos no último elo da corrente. Qual é esse último elo? Qual é a última coisa que a Daenerys tem que fazer? Então, ela vai fazer uma mudança tão absurda que ela vai transformar dois continentes em um só. E esse modelo de reinado, que eu já vou explicar melhor como vai ser, ele vai ganhar continuidade com a Daenerys Targaryen, que um dia vai crescer, se tornar uma mulher, e assumir tudo que a mãe dela deixou. Foi o que eu falei aqui no começo, né? A Daenerys ajudou a resolver uma das principais questões, que eram os White Walkers, o Rei da Noite. Só que aí, beleza, o Rei da Noite se foi, mas... E o Governo Ideal? E o Líder? E a Rainha? E o Rei? E o povo lá, todo lascado, não só em Kingsland, né? Mas em toda Westeros e Essos. Como é que fica esse pessoal? Porque se nenhuma pessoa com poder mesmo fizer algo relevante, tudo vai permanecer igual. Vai ficar ruim como sempre foi. E o Brandon Stark nunca demonstrou empatia depois que ele virou o Corvo. Ele não é esse cara que vai mudar o Westeros e Essos. O papel dele foi cumprido, ele já ajudou a acabar com os White Walkers, ele fez isso do jeito dele, né? Mas ele não nasceu com o papel de ser o Rei Ideal. Olha, quando a Daenerys estava em Essos, libertando várias cidades, aquilo ali foi uma demonstração de como vai ser o novo governo dela. Naquela época, a Daenerys estava mudando a vida de várias pessoas porque ela estava literalmente libertando os seres humanos. E aqui na atualidade, com ela sendo rainha, a Daenerys vai libertar o mundo todo porque liberdade não tem só a ver com você estar preso em um lugar e de repente ser solto. Se o indivíduo é uma pessoa sem nenhuma condição financeira, por exemplo, se ela mora na rua, se ela não tem comida, se ela não tem condição de vida básica, que é o caso de muita gente tanto em Westeros quanto em Essos, a Baixada das Pulgas é um exemplo, né? É um lugar bem precário. Essas pessoas, elas não têm um pingo de liberdade porque elas não têm o básico. E aí que vem a Daenerys Targaryen porque ela vai entregar essa liberdade para o máximo de pessoas possível. Não só no reinado dela, mas ela vai criar uma estrutura de reinado que vai funcionar mesmo após ela morrer. A pessoa que chegar e assumir o trono após a Daenerys morrer de vez, ela vai ter a capacidade de gerir o que foi deixado ali porque a estrutura já vai estar feita. É só dar continuidade, é só gerir. E sim, né? É uma pessoa certa que tem que gerir, senão volta a ser a mesma porcaria de antes. Se a pessoa que assumir após a Daenerys for uma pessoa maluca, tudo cai por terra, né? Então a Daenerys também vai cuidar de como vai funcionar a sucessão dos reis e rainhas. Eu já vou falar disso. Mas é isso, esse é o último elo. Daenerys Targaryen voltou por causa das pessoas, por causa do mundo. Ela não incendiou a capital? Então, agora ela voltou e ela vai ter que consertar isso. E a unificação de Westeros com Essos não é só na teoria. A Daenerys vai mandar literalmente ligar um continente no outro, unir um no outro de maneira física. Talvez alguém não saiba disso, mas já existiu uma ponte que conectava Westeros a Essos. Era o braço de Dorne. Só que ela não existe mais, então a Daenerys vai encontrar uma forma de mandar fazer uma ponte que seja funcional, que conecte um continente no outro e que seja possível você passar por ela. Então, além de ser funcional, isso vai simbolizar a união de Westeros com Essos. Isso vai levar muito tempo, né? O que eu tô contando aqui é o plano da vida toda. É uma transformação continental, então sim, vai levar muito tempo. Nesse momento, a Daenerys tá se estabelecendo ainda como a rainha dos Sete Reinos. Depois que o Essos estiver em ordem, quando tudo estiver na melhor condição possível nesse continente, que aí sim, a Daenerys vai dar atenção a Essos. E não adianta, só a Daenerys conseguiria fazer tudo isso que eu tô falando aqui. Só ela tem dragões e só ela tem um poder necessário. E o dinheiro também, né? Porque fazer isso tudo vai custar muito dinheiro. Enfim, só ela que vai poder criar essa base. E aí, né? Com o passar dos anos, a Daenerys vai ser treinada pra ser a rainha ideal e dar continuidade a isso tudo aqui que eu tô contando. E o filho ou a filha da Daenerys vai ser ensinado também a como dar continuidade a esse legado deixado pela Daenerys que depois foi passado a Daenerys. E assim vai por toda a sucessão Targaryen. Sim, a Daenerys pensou muito e ela decidiu manter o formato da sucessão. Manter o trono de ferro passando de herdeiro a herdeiro. Porém, se o herdeiro por acaso for maluco e colocar tudo em risco, ele pode ser derrubado pelo conselho. Porque nada na Terra é perfeito, né? Então alguém, em algum momento, vai errar. É só ter como lidar com esses erros. Então o último elo vai ser rompido e foi por isso que ela voltou. O legado dela é a mudança mais radical que já aconteceu. E com o passar dos anos, essa mudança vai tendo um impacto positivo em cada canto de Essos e em cada canto de Westeros. E olha só, né? O Jon nunca quis ser rei, mas ele vai ver a filha dele, a Neryst Targaryen, subir no trono de ferro um dia e ser uma rainha ainda melhor do que a Daenerys foi. E o rei ou rainha que suceder a Neryst vai ser um rei ou rainha ainda melhor do que a Daenerys foi. Esse aí é o conceito do novo reinado e dinastia Targaryen. É cada reinado ser melhor do que o anterior na medida do possível. Nem sempre vai ser assim, né? Mas esse é o ideal. Os Targaryen são os escolhidos do Senhor da Luz. Então chegou o momento dessa dinastia mudar ainda mais a história de Gelo e Fogo. Pessoal, tudo que eu contei aqui faz parte de uma história feita totalmente por mim, mas essa história não começa aqui. Eu fiz cinco episódios narrando a ressurreição da Daenerys e nesses cinco acontece muita coisa. Ela batalha com o Brandon, com a Sansa, com a Arya, ela pega o trono, enfim. É uma história cheia de coisa e depois eu fiz um sexto vídeo falando sobre a Neryst. Se a Daenerys por um tempo vai ocultar do Jon que a Neryst existe, enfim, é muita coisa. E esse aqui é o sétimo vídeo que foca no plano de vida da Daenerys e dos Targaryen. Então os cinco primeiros episódios são episódios mesmo, tem que ver na ordem. E assistir eles é bem fácil. É só entrar aqui no meu canal e ir nessa playlist que tem o nome de Originais do GF. Tá lá, tudo na ordem. Olha, eu fico bem surpreso que muita gente gosta dessas histórias que eu conto. Cada vídeo pegou bastante view, principalmente o Daenerys. Então muito obrigado, né, quem assiste. Muito obrigado quem viu até aqui. Valeu mesmo e até mais. Obrigado.